Uma equipe como o Santos tem que ser propositivo sempre, seja em casa, seja fora. Lógico, o adversário por estar em casa é precisando mais do resultado até que a gente, pode escapar de um possível rebaixamento e brigar até por uma possível classificação. Espero que eles partam para cima, mas cabe a nós, como equipe, sair dessa pressão, propor o nosso jogo, impor o nosso jogo e assim conseguir o nosso resultado. A gente precisa do resultado, somos a equipe grande, então apesar de eles estarem em casa, a gente tem que propor o jogo sim.